E aí pessoal, bom, hoje eu queria trazer pra vocês mais um episódio aqui na nossa série de MyClub, Emoções em Pés 2018, e vamo lá! Bom, mais uma vez eu não consigo cumprir, né, a terceira ou segunda vez que eu não consigo cumprir o objetivo de mil likes, vídeos em até dois dias, peço desculpas, mas vocês estão ligados, né, velho? O YouTube não é meu trabalho principal no momento, e mano, quando surge uma oportunidade que vai dar o dinheiro que pode complementar no mês, eu tenho que ir, eu não tenho o que fazer, senão... Infelizmente, é assim que funcionam as coisas, tá ligado? É assim que funcionam as coisas, e nem na minha cidade eu estava, então mano, desculpa, mas não deu pra gravar, espero que vocês entendam. Mas agora estamos de volta aqui, não tem mais nada marcado, então o objetivo fica em pé, tá? Se chegar a mil likes nesse vídeo aqui também, vamos ter vídeo de MyClub em até dois dias. E tem coisas bem interessantes no dia de hoje, tá galera? Coisas bem legais mesmo. Primeiramente, algumas mudanças que eu fiz no time aqui, tá? Tá Paulinho e Maradona aqui de titular, mas o time tá mudando toda a rodada, tá? O time tá mudando toda a rodada, porque o, por exemplo, o Paulinho aqui, o Paulinho não, o Gilson, né? Tá letra D, o Azar tá D, então muitas vezes esses caras tão vindo setinha pra baixo, tá? Então tá entrando muito o Firmino, por incrível que pareça, tô gostando bastante do futebol do Firmino, E também do Mbappé aqui, tá entrando também, que os dois estão bem essa semana, né? Então eles estão entrando bastante com quase todos os jogos. Promovi também a volta do Rave Garcia ali, a volância, né? O derroço simplesmente não dá. O Rave Garcia joga bem mais bola. Então, são essas pequenas mudanças aí. Vamos ver se funciona pro próximo jogo, que é a UEFA Champions League. Vocês devem ter notado uma coisinha diferente ali, né? O escudo do time, porque hoje é episódio 21, né? É episódio de mudar o uniforme. Tá o escudo do Xamã Games ali, né, rapaz? É, mas o uniforme vocês vão ver daqui a pouco. E é isso aí, encontrei o adversário aí, o Edu Mister. É isso aí, a fotinha aí, o cabelo branco. Ele é do Rio de Janeiro, vem de 4 vitórias e 1 empate, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Xamã Clube. Bom, vamos lá então, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, eu tô jogando... parece que aquela maré de azar que eu falei no último vídeo não era bem uma maré de azar, tá? Voltou, eu comecei a jogar divisões e deu tudo certo. Comecei a ganhar umas partidinhas. Então, não sei se eu já entrei naquela época de ficar perdendo todo o jogo, né? Acho que ainda não. Pode ser que entre a partir de hoje, né? Não sei. Bom, aí estão os uniformes. Quem fez esses uniformes pra mim foi o Matheus aí. Não sei se ele quer que fale o nome inteiro dele. Enfim, é o Matheus inscrito nosso aí. Se você quiser, mano, comenta aí que eu te dou uma moral aí nos comentários também, mano. Muito obrigado de verdade. Aí estão os três uniformes aí. Ele fez por aquele site Passmaster. Lá é um lugar bem facinho. Facinho não é facinho, mas é um lugar bem intuitivo pra você fazer uniformes. E ele fez uns uniformes bem legais aqui. Não adianta você chegar lá sem criatividade nenhuma que você não consegue fazer um uniforme legal. Mas com criatividade dá pra você fazer uns uniformes bem legais aí. Aí está o patrocínio da Cabify. Olha lá, rapaz. Ah, rapaz. O negócio está bonito demais, né? Inclusive usa o meu código Xamã aí na sua primeira viagem pra você ganhar um descontão massa aí. Ou até mesmo viajar de graça na primeira viagem. O negócio é massa. Nossa senhora do céu, velho. Todo mundo pra baixo, velho. Nossa, vai jogar Marafona. Vai sair aqui. O Roberto Firmino está um file. Vai jogar Mbappé. O Roberto Firmino... Nossa, não descansou o Mbappé. Beleza, vamos lá então. E hoje temos a estreia do Vertogen aqui que eu tirei no último vídeo, né? Vai estrear Vertogen. Então vai jogar a zaga Vertogen e Rudiger. A Alex Vidal de volta também, né? E está Milner, Pianic, Ravio Garcia, Eden Hazard, Maradona, Lukaku e Mbappé. Beleza, vamos lá então. É isso aí, galera. Estamos aqui no estádio do Scorpião para Xamã Clube e Ponte do Edu Lanches. Ponte do Edu Lanches. Vamos lá comer o Edu Lanches, rapaz. Será que tem uns lanches bons lá? Rolão, melão. Começa a partida. Começa aqui a estreia do uniforme marotão. Primeira vez, né, galera? Desde o PES 2016, dá para botar uns uniformes personalizados aqui. E eu nunca tinha colocado para jogar no MyClub. Mentira, 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 mentira. Acabei de lembrar. Ano passado, nas lives, tinha a conta secundária do Xamã Live. E lá uma vez o inscrito fez para mim o uniforme da portuguesa. E eu usei o uniforme da portuguesa na conta secundária. Mas na conta principal é a primeira vez. Na conta principal é a primeira vez que eu estou usando o uniforme personalizado. Né, Mbappé? Vamos fazer o gol já para estrear bem? É do Xamã Clube! Mbappé! É, rapaz. O time está virando o time do Mbappé, né, velho? O time do Mbappé está de brincadeira. O que está fazendo o gol, moleque, velho? O Mbappé chegou no time e eu falei, ah, ele é bonzinho. Depois eu comecei a achar ele meio ruim. E agora, à medida que ele está evoluindo, velho, ele está... Mano, cada dia está melhor. Quanto mais velho ele fica, melhor. É igual o vinho. Né, não? Então, uma bola fácil ali, o Milner. Manda a bola para a Rávio Garcia. Mano, que bola, eu pedi para tocar a bola no Lukaku, só que ele tocou no Mbappé sem eu pedir, né? Mas enfim, vamos lá então. É, agora não pode ficar elogiando tanto assim, né? Você pode elogiar o jogador um pouquinho, mas não tanto assim. Não tanto. Porque senão fica meio... Meio aquela apagação de pau, né? Olha o Gilson do cara, bateu, tira a zaga ali com o Milner. O Milner está com a faixa. É o Vertogen. Não sei quem que é, não. Não sei quem que é, não. Às vezes eu confundi o Milner com o Vertogen. Tem que ele... O Vertogen é o número 5, era o Milner então. A batida para o gol, é Drazaro. Marafona no gol, hein? Marafona no gol, rapaz. Vamos lá, vai bater o escanteio do time do cara com o Keita. Curiosamente, vai dar o toque de cabeça. Afasta, galera. Vamos lá, Mbappé. Não era Mbappé, era o Lukaku. O Lukaku também, mano. Muita gente pediu na cabeça do Lukaku, mas esses jogos que eu estava jogando de divisões aí, que eu consegui engatar uma sequência legal de vitórias aí, o Lukaku estava jogando o final da bola, hein? O Lukaku estava jogando o final da bola, por isso que ele está de titular. Aí, batida para o gol. GOLAÇO! Que golaço do Kaiser. E olha que Kaiser é uma cerveja muito ruim, tá ligado? Mas ele faz um golaço aqui no Marafona, hein? O Marafona não entendeu nada, velho. Meu Deus do céu, Marafona. Mas que detalhe. Isso aí ninguém pegava. Isso aí podia ser o Dida, Lê, Pelé no gol. Podia ser qualquer coisa. Que chutaço. Eu vou ser legal, eu vou deixar seu replay, hein, velho? Porque olha como eu sou legal, velho. Porque foi um puta de um golaço. Um puta de um golaço mesmo. Merece replay. Golaço, parabéns. E empata o jogo. Empata o jogo, time do cara, com um puta de um golaço aí. Vamos ver se o time do Xamã Clube, como o time do Xamã Clube reage a esse golaço aí. Do nada, né? Do nada, né? E absolutamente ninguém tava esperando essa bica aí, né? Né, não? Né, Lukaku? Você consegue mandar a bola pra Eden Hazard! Aí tem que ser mais fortinho, né? Desde esse peito de véia aí, você não ia conseguir chegar a lugar nenhum, né? Puta que pariu. É tão fácil fazer esse gol aí, que o cara vai lá e me perde o gol, né? Não, é culpa de todo mundo, né? É culpa do Xamã Games que tá controlando o controle. É culpa do Eden Hazard, que eu... Normalmente ele manda mais forte com essa força aí. Tudo errado, tudo errado, né? Só que agora tem a chance de se redimir. Não, velho! Que isso, mano! Vocês viram onde era a bola? Eu acho que o empapê é guerreiro, velho. O empapê é um bravo guerreiro. Cruzamento pra dentro da área. Nossa senhora, não cruzou pra ninguém, tá? Meu Deus do céu. Nossa, velho! Puta, vocês viram onde era a bola e onde o cara mandou, velho? Tá de brincadeira o jogo, hein? Nossa, aí acontece essas coisas aí, ó. Aí acontece essas coisas. Abre espaço pra... Abre... Tá pedido. Porra! Vamos, velho! Demora desse jeito aí e me assusta, velho! Tá de brincadeira. Completamente atrás do toco ali o Azamogian. É o maior artilheiro em Copas do Mundo. O jogador nascido na África, né? É o africano com mais gols em Copas do Mundo. É Azamogian. Vamos lá. Boa bola na frente do Lukaku pra... Maradona! Abateu, pegou o goleiro, pegou o goleiro, pegou o goleiro de Mbappé. Mbappé. Até desanima quando a bola sai na cabeça do cara. A bola sai na cabeça do cara, você até desanima. Dando bastante interceptação aí o pianista no jogo de hoje, hein? Kaiser. Manda a bola pra Juanfran. Juanfran dominou, mandou a bola na frente. Mexe ganhando o time do cara aí. Bola na frente ali, Vertogen nas costas do Vertogen. Rudiger passou a lotar também. Alex Vidal. Tá lá, rapaz. Vidal realmente não dá pra tirar ali por enquanto. O Veltman é muito pior. Falaram que o Veltman era zagueiro. Agora tá meio que jogando... Mudou pra lateral. Mas ele continua com a lerdeza de quando ele era zagueiro. Então, realmente não encaixou. Eu gosto de laterais rápidos, né? Mesmo que o Veltman, com certeza, defenda melhor que o Vidal. E acho que a velocidade é bem importante pra essa posição. Cruzamento pra dentro. Dando atentou o Lukaku. Tentou um troco de cabeça ali. O cidadão Eden Hazard não conseguiu. Esse é Gilson do cara. Manda a bola pra Juanfran. Juanfran manda a bola pra Keita. Keita manda a bola pra Gilson. Pedir ele de novo. Pelo amor de Deus, né? Uma dessa não tá impedida, cara. Numa dessa não tá impedida. Aí ferrou. Manda a bola pra Rudiger. Rudiger serve na esquerda. James Mühner. Pra mandar pra Maradona, pra Mühner. Mühner pra Pianic. Pianic pra Lukaku. Aí sim, velho. Aí diz que eu tô... Nossa, o cara conseguiu dar um toquinho. Nossa, toquinho salvador da pontinha do pé, velho. Tá de brincadeira o cara. Nossa. Isso! Isso! Não tava não, hein? Tava sim. Se liga. Se liga e não vai tanto, tá ligado? Se liga e não vai tanto. Um para o tiro do Xamã Clube. Um para o time do cara. Copa UEFA Champions League, né, cara? Quem ganhar, ganhou, né? Essa aí. Quem ganhar, ganhou. Por isso que eu jogo tenso aqui. Eu tô tenso. Tá todo mundo tenso. É, rapaz. Aí foi dois caras no mesmo marcador. Legal, né? No mesmo cara pra marcar, quer dizer. Show de bola. Adorei. Não é não. Mbappé. Mbappé manda a bola na frente no Lukaku. Aí o cachorro começa a latir. Aí, mano. O cara cagou no pau. Vem chegando o Lukaku. Golaço! É do Xamã Clube! Lukaku! Que golaço do Lukaku, hein? Que golaço do Lukaku. Que pancada. Que bica. Boa, Vertongue. Eu quero que você seja o meu zagueiro, velho. Você é o meu zagueiro titular junto com você e o Bonucci, velho. Acho que agora, a partir de agora, eu tô começando a ficar bem servido de zagueiro na parada, né? Zagueiro é uma coisa que eu tava recomendando bastante com a chegada do Vertongue. Eu acho que tô começando a ficar bem servido. Aí não é o ideal, né? O ideal é Sérgio Ramos e Boateng. Mas, eu tô ficando bem servido de zagueiro na parada aí, velho. Acho que tá legal, né? Não é não, Ravio Garcia? É só meu volante que ainda não me passa a ter total confiança. Mbappé. Vamos embora pra Vidal. E o Juizapita pra terminar o primeiro tempo. Dois para o Xamã Clube e um para o time do cara. Vamos lá, então, pro início da semana. Tá? Pra Xamã Clube. Ponte do Edu Lanches. É, rapaz. Tô curioso pra saber. O que que tem de bom aí? Se esse cara ver esse vídeo aí, ele bem que ele podia mandar uma mensagem. O que que tem de bom lá no Ponte do Edu Lanches? Onde que é o Edu Lanches? Que a galera tá louca pra comer um dogão lá. Sei lá que merda que tem esses cheeseburgers. Sei lá. Tem lugar que é de lanche que tem todo tipo de lanche. Tem lugar que só tem hot dog. Enfim. Faça o seu jabá aí, ó. Ponte do Edu Lanches. Aí, beleza. Sai com a bola e tudo. Legal, cara. Pia, legal quando isso acontece. O Alex Vidal aí. Sai com a bola e... Nossa, o cara passou por ele mesmo. Onde tá vindo o Ednazara buscar a bola? Vai tocar a bola no Rudiger. O Rudiger tocar no Ravio Garcia pra sair jogando aqui com o Pianite. O Pianite manda a bola lá em cima. Errou. Ah, errou o passe. Vai, Pianite. Agora pra Mbappé. Mbappé pra Lukaku. Lukaku pra Mbappé de novo. Vem chegando o time do Xamã Clube. Mbappé. Pra dentro da área pra Lukaku. É gol. Como assim, velho? Nossa, velho. Não tem como ter errado isso aí, velho. Não tem como, cara. Como que... O que, velho? Nossa, pelo menos no gol, velho. O goleiro podia pegar também. Sei lá, velho. Vem chegando a bola na frente agora sim. Ensina ele. Epa, pegou o goleiro. Putz, velho. Agora pelo menos foi no gol, né? Pelo menos. Errou também. Errou também. Mas pelo menos foi no gol. Não. Ô, Rudiger. Você não vai deixar isso acontecer, né? Quase você deixa isso acontecer. Aí eu ia ficar bem estressadinho com você, viu, Rudiger? Porque esse tipo de coisa não pode acontecer. Não é não, Múnior? Manda a bola pra Maradona. É nóis. O remesso lateral. Vamos lá. Pra Múnior. Múnior bateu o remesso lateral pra Eden Hazard. Lukaku. Tá bom. Tá bom. Esse passe aí eu quis forçar a barra, né? Mano, adianta ter tocado antes aí. Caralho. Na hora do domínio tocava, matava até a mãe ali. Não é não? As a mojinha. Manda a bola. Aí o cara tem um Nimar. Nem tinha visto. Beleza. Aí que bote do Rudiger, hein? Só que não pode elogiar um jogador quando ele tá na defesa assim, né? Que acontece esse tipo de coisa aí. Errou! Meu Deus do céu, velho. Nossa Senhora. É, rapaz. Nossa, os três jogadores do time do cara, né? São os que mais acertaram passos no jogo. Olha lá. A bola na frente pro Neymar agora. Agora vem os caras, né? Agora vem os caras com tudo. Bola pra baixo. No Gilson. Gilson arrancou. Bateu pro gol. Tá lá. Rudiger. Sobrou no Jean. Jean bateu. Rudiger de novo. Rudiger tá botando tudo na... O corpo inteiro na frente. Vidal. Não consegue tirar por completo. Manda a bola pra dentro da área. Apertou alguém. Meu pai. Mas chuta pra frente. Não consigo chutar. Perfundando o botão pro cara chutar a bola pra longe. Rudiger tá de brincadeira também. O tanto que ele tá ficando na frente da bola. Cruzando a mente pra dentro da área. E essa marafuna falhou. É o gol de empate. Azamoa Jean. É, rapaz. É o artilheiro, né? O artilheiro africano em Copas do Mundo. Azamoa Jean. Ele não perdoa. Ele não perdoa. Mano, o Rudiger tentou de tudo. Mas aí o time queria entregar mesmo, né? Aí a bola é o cara cabecinha em cima do marafone. Ele se palma pra dentro. E o time do cara empata o jogo. Empata o jogo o time do cara. O 66. Dois para o time do Xamã Clube. Dois para o time do cara. Toque de cabeça com o Vidal. Vidal pra Mbappé. Mas não tá no jogo. Agora que eu ia falar isso aí, é capaz de dar merda, né? Então eu vou falar não. Ih, rapaz. Bola vem no Vidal. Vidal. Vai de hora. Vai ter que tocar pro meio. Ah, não, velho. Eu não confiei no Vidal pra ele chutar pro gol. Esse foi o meu erro. Eu preferi tentar fazer o gol list com o Lukaku. Que era certeza, né? Na minha cabeça era certeza de gol. E acabou tendo errado. Aí a bola vem chegando agora. Vertogen. Não pode... Ah, velho. Não pode perder bola assim. O cara consegue mandar bola de calcanhar o Rudiger. Vertogen tira. Tira errado de novo. Aí, beleza. Do Maradona. Maradona. Meu Deus do céu, velho. Caramba, achei que ia dar merda. Vai, Lukaku. Passa no Maradona embaixo, velho. Passa no Maradona embaixo. Isso, vai pra Maradona. Maradona. Maradona puxou. Tirou a marcação. Maradona mandou bola na frente pro Lukaku. Gol do Xaman Clube. De novo Romelu Lukaku. É o nome do cara, né? É o nome do cara. Aí vem chegando o time do... Mano. Aí sim, velho. Lukaku. Eu falei pra vocês que o Lukaku tava on fire. Eu falei pra vocês que o Lukaku tava on fire esses dias. Não pode elogiar tanto também, que ele tá errando uns passos legais. Mas fez dois gols já no jogo. O time do Xaman Clube até agora vai vencendo o point do Edu Lanchos por 3x2. Vem chegando o time do cara. Azamuajan. Vertogen. Vertogen. Mano. Vou começar a atirar na bica, velho. Foda-se, foda-se. Nem na bica, vai. O cara não consegue, não tem força pra chutar a bola, velho. Genial. Genial. O cara vai ter... O cara ficou até desnorteado, até pausou o jogo. Porque eu achei o passe realmente genial. E aquele passe é uma porra, velho. Não acredito que você deu esse passe aí, velho. Sério que você fez isso, velho? Pô, velho. Meus parabéns. Vai entrar a Monatinha em campo. Beleza. Isso aí Mbappé tava morto. Entra o Alvaro Monata na bagaça. Não é a posição dele, mas... É assim que funcionam as coisas, né? Não é não, Monata? Agora você tem velocidade e o cara não tem, velho. O que você acha, velho? O que você acha? Você acha que vai ficar arrancando assim? E vai mesmo cruzamento pra dentro. Vai ter um toque de cabeça, baradona. Sobrou pra Lugaco. De cabeça pegou, moleque. Meu Deus. Eu queria que ele mandasse uma bike. Mas pelo menos ele cabeçou em direção ao gol, né? Já é uma... Nossa, sorte que bateu no Rudiger. O Rudiger tá... Mano. Ele tá simplesmente pulando na frente todas as bolas, velho. O Rudiger tá guerreiro, velho. Tá guerreiro o Rudiger. Não sei se ele tá jogando bem. Pelo menos com raça ele tá, né? Pelo menos com raça o Rudiger tá. Vem chegando no time do cara, bola... Ih, rapaz. Aí dá tabelinha ali, vem matando o time do cara. Vem chegando, bola pra dentro. De cabeça, afasta a Milner. Tira, Vidal. Tira, Pienic. Termina a rédea na azar. Nossa, o cara lá, velho. Vai, Maradona. Faz... Não, velho. Não, velho. Porra, velho. Porra, certo? Nossa. Opa! Esse é o juiz. Tá de brincadeira o juiz, hein? Aí vem chegando o time dos caras pra ter cima. Rudiger. É o nome do cara. Agora isola essa porra daí, velho. Pelo amor de Deus. E o juiz apita. Pra ter... Terminar o jogo! Três para o time do Xamã Clube. Dois para o time do cara. O Xamã Clube vence o jogo. Aí sim. We are the champions, my friend. Então vamos lá, galera. Vamos abrir o empresário da UEFA Champions League que ganhamos pela partida. Vamos na bagaça. Vamos ver quem que vem. Tomara que venha uma bolinha dourada, pelo menos. Vai vir o cara da level 1. O cara vai vir com o viral zoado. Agora vai vir em bola preta, né? É capaz de vir em bola preta também, né? Fiquei em bola preta o quê, rapaz? É bola prata direto. Sem animação, quer ver? Aí, ó. Sem animação mesmo, rapaz. Pra vir o Upamecano. Aê, mano. Quase chupa meu cano, Trê. Beleza, mano. O nome do cara é Upamecano. Show de bola, velho. Pô. Fica aí legal, cara. Legal. Eu tomo um couro num vídeo. No outro eu ganho sofrido pra vir o Upamecano, Trê. Legal. Eu sinceramente achei bem legal. Eu tô super feliz. Ó, se bem porque o cara chega ao level 77, né? É um cara aí que a gente pode começar a prestar atenção, né? Pode ser um cara que evolui bastante aí. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comenta aí, valeu. Me siga no sincrono com o Xamã Games. Um forte abraço pra todo mundo. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.